Corre em mim, sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Ei, mas peraê, ouço o forró correndo de muita gente, aê Juntei essa festa, malta, toda a gente não sabe o forrózinho, vamos lá Por mim não há pecado se eu falar de amor Se eu canso de mim, seja ele igual for Me leve onde eu quero ir, se quiser também pode vir Escuta meu coração que bate com o compadre, faz a pluma de paixão Ei, pra sudomir, pra seco ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudomir, pra seco ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudomir, pra seco ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra sudomir, pra seco ver que esse shot faz milagre acontecer Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim só é da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então com esse lado, esse valor que eu ainda quero ver Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e nunca ter o que eu quiser Ei, lá, pera, ei Ouço o rosto caindo e muita gente, ae Não é hora pra chorar Louren, não é pecado se eu falar de amor Se eu canso, sentimento seja igual for No nível onde eu quero ir Se quiser também pode vir E escutar meu coração Que bate no compasso dessa bomba de rosar e chão Ei, pra fundo ouvi, pra cego ver que esse short faz milagre acontecer Ei, pra fundo ouvi, pra cego ver que esse short faz milagre acontecer Ei, pra fundo ouvi, pra cego ver que esse short faz milagre acontecer Ei, pra fundo ouvi, pra cego ver Fala, mas a paz virou a ver que esse short faz milagre acontecer Ei, pra fundo ouvi, pra cego ver que esse short faz milagre acontecer Ei, pra fundo ouvi, pra cego ver que esse short faz milagre acontecer Que momento bonito, obrigado Então temos aqui